E começou em todos os lugares, Tia Ju, tem certeza? Galera, falem pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Sim, bom dia, bom dia, bom dia, show de bola, bom dia, galera. Olha só, eu tava falando aqui com a Tia Ju que eu acho que a gente devia começar as lives cantando, ainda mais o Timize. Na live de hoje, nossa série de sexta-feira vai ser essa Otimize, que é onde a gente vai sempre buscar melhorar algum pontinho na gente ali, pra gente ter melhora no nosso desempenho. Show de bola? E aí, falei pra Tia Ju, né, vamos começar cantando, eu tava cantando aqui pra ela, vocês querem saber qual música eu tava cantando? Qual música, Tia Ju? Tava cantando Quem Quer Pão, da Xuxa. Vamos lá, galera, ó, hoje, no final da live, eu vou indicar alguns livros, sim, livros para quê? Para quê, Tia Ju? Para as férias, porque atleta, bailarina, praticantes de artes marciais, enfim, a gente que precisa ali, né, tá sempre no nosso melhor momento pra entregar o nosso melhor desempenho, Então, a gente descansa carregando pedra, sabia? E isso faz grande diferença, grande diferença. E hoje, ó, nem ia colocar isso aqui, vou até colocar. E hoje eu vou querer saber qual vai ser a piscina de vocês nas férias. Estão entendendo nada, né? Vocês vão entender tudo daqui a pouquinho. Vamos lá? Começando? Papel e caneta na mão, sim, porque eu vou falar muito aqui, bora lá. Bom, tema da live de hoje, como manter o desempenho nas férias. Sim? O que é que eu devo treinar nas férias? Como é que eu faço pra não perder aquilo que eu já conquistei, ok? Por quê? Quando a gente para pra pensar, por que é que a gente precisa de férias, né? As academias, né, escola de dança, para em dezembro. Os próprios lugares, né, de treino ali, tem alguns dias que acaba parando e tal. Por que é que a gente precisa de férias? Alguém já pensou nisso? E depois das férias, o que que acontece quando a gente volta depois das férias? Dá uma impressão, não é, Tiju? O que que acontece com você quando você volta pro seu Pilates depois das férias, Tiju? Conta pra mim. Você tá quase que volta na estacazeira. Por que que isso acontece, galera? Isso acontece porque o nosso corpo, ele é econômico. Então, o nosso corpo, ele, você não tá usando, ele regride. Regride, sim? Então, ah, eu fui lá, ela recomeça isso aí. Eu fui lá, fiz, malhei braço, horrores, não sei o quê. Fiquei ali uma semana sem malhar, já murchou o negócio. Por que? Eu não estou usando aquela musculatura, o meu corpo, ele é econômico. Então, nas férias, essa economia, ela acontece. E aí, o nosso desempenho cai. Por quê? Quando o nosso corpo economiza força, massa muscular, economiza flexibilidade, né? Gente, desempenho não tem como ser mantido se a gente não tem um corpo pra fazer aquilo, ok? E aí, a gente pensa, então, por que que a gente faz, por que que a gente tem férias, né? Não deveria, atleta não deveria ter férias. Será que não? Qual é a questão? Tô tirando a meia, gente. Tô ficando descalço. Qual é a questão? As escolas, os professores precisam de férias. Sim. Se não, a gente surta. Por quê? Porque aquele é o nosso trabalho. O seu professor de balé, tá lá, te dando aula de balé. Aquele é o trabalho dele. Você, no seu trabalho, sei lá, vamos supor que você trabalhe... Você é dentista. Você trabalha num consultório. Você tira férias. Sim. O professor de balé também tem que tirar férias. O professor de yoga tem que tirar férias. O professor de polidense tem que tirar férias. O professor de maitai tem que tirar férias. Sim. Então, uma coisa é a escola, o espaço, a academia precisar de férias. A academia precisa de férias pra quê? Pra fazer manutenção. Eu já tive escola de dança, eu sei, porque é manutenção, né, gente? Manutenção de ar-condicionado, manutenção do piso, dedetização. Enfim. Sim. Tem um monte de coisas que o prédio físico precisa fazer e usa as férias pra isso. O professor precisa de férias pra descansar. E o atleta não pode ficar tanto tempo em férias. Um mês de férias pra atleta, gente, é suicídio. É suicídio. Por quê? O nosso desempenho vai lá embaixo. Então, o que é que a gente tem que fazer pra manter esse desempenho? Como é que eu faço pra manter esse desempenho? O que que eu preciso treinar pra, na hora que eu voltar pras minhas atividades ali, pra minha aula de balé, pra minha, pro meu polidense, enfim, pra minha atividade, eu acabe não sentindo tanto, né? Um pouco a gente sempre vai sentir, mas não sentindo tanto que o meu desempenho caiu. Ok? Vamos falar sobre isso? Então, ó, dá um curtir na live para moar. Sim, aperta esse coraçãozinho aí, ó. Tá bom? Dá um curtirzinho na live. E encaminha essa live pra outras pessoas que você sabe que pratica algum tipo de atividade e que nas férias costuma parar. Sabe daquela paradinha? Tá? Marido. Não tem marido aí que faz corrida de final de semana? Aí nas férias. Não, nas férias eu vou só tomar cerveja, não é sentido? Tem. Então, manda essa live pra essas pessoas, tá bom? Porque aí a gente vai conseguir criar um movimento nas nossas férias agora, que começam daqui a pouco, né? Vamos lá. Galera, é o seguinte. O atleta precisa também de férias, mas não pode ser férias tão longas, tá bom? O que que acontece? O nosso corpo, a gente tá lá trabalhando exercícios de fortalecimento, exercícios de flexibilidade e tudo mais, a gente tá colocando o nosso corpo em estresse o tempo todo. Então, uma semana de férias pra um atleta, uma bailarina, enfim, uma semana de férias ali, independente da atividade que você faça, é bacana. Por quê? Faz com que o seu corpo descanse, faz com que a sua musculatura descanse. Pequenas micro-lesões que possam existir ali, que muitas vezes vai existir se você faz treino de força e de flexibilidade, elas vão sendo regeneradas, sim, em uma semana ali. Nenhuma lesão grave, tá? Pequenas micro-lesões, elas se regeneram ali no prazo de uma semana e depois de uma semana você volta com um corpo muito mais disponível para o treino. O grande problema é que nas férias, normalmente, as escolas, né? Os lugares, eles ficam parados mais do que uma semana e tá tudo bem, tá? A questão é a gente, como atleta, saber o que é que a gente tem que fazer em casa, sim? Então, a primeira semana é pé pra cima, tá? A primeira semana de férias é pé pra cima. Não façam, sei lá, né? Não façam alongamentos pesados, não façam treino de força pesado, não. Não, é pé pra cima. A primeira semana é pra descansar. E aí, a gente entra no primeiro grande problema. Por quê? Quando a gente descansa na primeira semana, pra gente retomar o ritmo, vamos supor que você tenha uma rotina. Coloca aí pra mim nos comentários qual é a sua rotina de treino. Você treina todos os dias à noite? Você treina de segunda, quarta e sexta? Sua aula de balé é segunda, quarta e sexta? Coloca pra mim todos os dias, três vezes na semana, uma vez por semana. Que horário? Manhã, tarde ou noite? Coloca isso pra mim. Por quê? Por exemplo, eu, Mari, eu tô fazendo academia faz um tempinho já, hein? Ó, já faz um tempinho já, faz uns quatro meses já. Uns quatro meses já. E aí, eu comecei a fazer academia e pra mim no começo foi muito difícil, porque definitivamente não é atividade que eu mais sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por balé. E a gente tava na pandemia e eu resolvi começar a fazer academia. E aí, ó, tô vendo ali, ó, todos os dias de manhã, show. Show, coloca pra mim. Todos os dias de manhã, descanso no domingo. Show! E eu comecei a fazer academia e foi difícil, galera, pra mim, o começo. Porque já não é uma atividade que eu sou apaixonada. E aí, eu fui segunda, quarta e sexta, certo? Eu falei, eu vou fazer academia de segunda, quarta e sexta. O que que aconteceu? Na segunda, deu uma preguicinha, mas beleza, fui lá. Na terça-feira, fiquei em casa. Uhul! Na quarta-feira, mas nem cavaca tuça. Não fui. Sim, na quinta-feira, em casa. Ai, sexta-feira, ai, eu já não fui quarta, não. Eu vou, semana que vem eu começo direitinho. Até a hora que eu percebi que eu não tava conseguindo fazer. Eu tava fazendo exatamente o que todo mundo faz. Paga academia e não vai fazer. E aí, eu falei, não, eu vou na academia todos os dias. De segunda a sexta, sábado e domingo não, mas de segunda a sexta, eu vou todos os dias, no mesmo horário. Por que isso? Existe um livro, esse aqui, ó, eu vou indicar depois pra vocês, O Poder do Hábito. Que ele ensina a gente a criar hábitos. E eu já tinha lido esse livro há muito tempo, e várias coisas na minha vida, eu vou criando hábitos pra que eu consiga me envolver com aquilo e fazer. Por exemplo, lives. Não é fácil fazer lives, gente, não sei se vocês já fizeram. Não é fácil. Você tem que ir lá, criar um roteirozinho do que você vai falar, o que você quer realmente dividir com as pessoas. Você tem que pôr todos os bagulhinhos. Você tem que fazer, principalmente, Facebook e YouTube, que não tem filtro, fazer uma maquiagenzinha, porque senão todo mundo vai assustar, né? Aqui no Instagram tem filtro, é uma bênção, né? Mas os outros não tem. Você tem que se programar o que você vai falar, você tem que sentar aqui na cadeira um pouco antes pra você se concentrar, se conectar. Enfim, não é fácil fazer live. É mais fácil quando você cria hábito. Então, eu faço live todos os dias, porque eu sei que isso ajuda vocês, mas fazer todo dia me ajuda também. Porque eu crio o hábito de fazer. Fazer academia todos os dias de segunda a sexta cria o hábito em mim de fazer. Qual é o problema das férias? Que na primeira semana a gente coloca o pezinho pra cima. Sim? Pezinho pra cima na primeira semana. E aí, o que é que acontece na segunda semana? Vem a preguiça. Por quê? Aquele horário que você fazia atividade física todos os dias de manhã, você passou uma semana sem fazer. Isso faz a gente perder o hábito. Você faz ali, ó, a Jéssica colocou. Faço três vezes na semana em qualquer horário. No horário que o meu trabalho me permite. Se você passa três vezes na semana, você passa uma semana sem fazer, você perde esse hábito. Então, Mari, se é pé pra cima, como é que eu posso não perder o hábito do que eu já estou? Eu sei que aquele horário é o meu horário da atividade. Isso, galera. Leitura. Sim? E que tipo de livro a gente pode ler na primeira semana de férias? Sim? Que tipo de livro a gente pode ler? Livros que te ajudem na sua atividade. E normalmente não é um livro falando da sua atividade. Normalmente não é um livro falando de balé que vai ajudar você a melhorar seu desempenho. Normalmente são livros que ajudem a nossa mente a se transformar cada vez mais numa mente mais focada em alta performance. Sabe aquela mente... Vocês já pararam pra pensar em mente de atleta? A gente é atleta, mas os atletas profissionais. Cara, os caras... Pensa a pandemia. Pensa. Os caras estavam lá treinando, 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 certo? Fazendo lá os treinos pra melhorar cada vez mais seu desempenho. Ia ter olimpíadas. Lembra disso, galera, no começo do ano? E aí, de repente, tudo fechou. Era proibido treinos em um grupo, que é o que a galera tava acostumada, os jogadores de futebol. Era proibido. Sim? Por quê? Pandemia. Como ficou a mente desses atletas? Cara, agora eu perdi tudo. Agora isso. Eles tiveram que criar em casa maneiras de treinar. Você lembra disso, Tia Ju? Foi surreal, foi surreal, foi lindo de ver cada um ali dando o seu jeito. Criaram desafios em casa de... Eu lembro de ter uma galera do tênis, de jogando bola com a frigideira. Você lembra desse desafio? Eu lembro disso. Então, assim, a mente do atleta, ela olha pra situação e ela não fica focando no problema. Sabe? De tipo, ai, olha que coisa, pandemia. Ai, meu Deus, agora não vai dar mais pra treinar. Ai, agora isso, agora, agora. Não. A mente do atleta fala, tá, beleza, pandemia. Que droga, pra não falar outra coisa. Mas o que eu posso fazer em casa pra eu não perder? Porque eu não vou perder meu desempenho. Eu não vou perder a força que eu tenho, eu não vou perder minha habilidade no meu esporte. O que eu posso fazer em casa? Essa é a mente do atleta. E como é que eles conseguem ter uma mente assim? Eles se alimentam, sim? Se alimentam de conhecimento que faz a mente ficar assim, sim? Isso é o que eu falo de trabalhar o mindset, tá? Uma das maneiras é consumindo livros. E livros que tragam pra gente esse tipo de direcionamento, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês depois alguns livros que eu vou indicar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira semana, leia livros. Pé pra cima, primeira semana de férias. Pé pra cima, leia livros. Principalmente no horário que você faria a sua atividade. Porque aí você não perde o hábito. Sim? Que nem a Terezinha colocou ali, ó. Eu faço todos os dias, às seis da manhã. É a atividade física dela. O que ela precisa fazer? Todos os dias, nas férias, por uma semana, às seis da manhã, ela vai ler alguma coisa. Algum livro, alguma coisa. Algum conteúdo ali relacionado a fortalecer o mindset dela. Ok? Na segunda semana, a gente volta a treinar força e treinar flexibilidade. Tá? E eu vou falar pra vocês como é que a gente faz isso. Então, assim, resumidamente. Professores e escolas precisam de férias. A gente atleta também. Só que a gente precisa de menos tempo. Porque senão, o nosso desempenho cai demais. Ok? Então, uma semana de férias, pé pra cima, pro atleta, tá perfeito. Ok? Perfeito. O corpo descansa. O corpo volta com outra energia. Perfeito. Mas, cuidado nessa uma semana pra não ficar sem fazer absolutamente nada. E perder o hábito que você tinha da sua atividade naquele período de tempo. Naquele horário. Tá? Então, aí a gente entra com livros, com material, pra gente realmente fortalecer o nosso mindset. E aí, vai ter algumas pessoas que podem falar assim. Ah, Mari, eu prefiro não fazer nada. Eu prefiro me desligar total. Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Tá? É só lembrar que, quando a gente desliga geral, a gente perde algumas coisas. Desempenho cai. E o hábito de fazer atividade física naquele horário, também a gente acaba perdendo. Então, se atente a isso. Verifique. Que, às vezes, pessoas que não tiveram um... Não ganharam tanto, assim, o seu desempenho, né? Nas suas atividades ali no último ano. Pra ela ficar uma semana parada ou não. O tanto de desempenho que ela vai perder é tão pouco. Porque ela conseguiu tão pouco. Que não vai fazer diferença. Tá? Normalmente, pessoas assim, preferem ficar em casa com o pé pra cima aos 30 dias. Tá? Mas, quem sabe o quanto sofreu durante o ano? Pra conseguir melhorar um pouquinho a pirueta. Pra conseguir melhorar um pouquinho o golpe X. Pra conseguir melhorar um pouquinho a perna alta. Quem sabe o quanto sofreu. Tenho certeza que não vai querer ficar parado 30 dias em casa. Né? Uma semana é importante. Mas que isso é demais. Show? Então, o que que é errado eu fazer nas férias? Primeira coisa, não fazer nada. Isso é errado. Por quê? Você vai perder o pouco. O pouco que a gente ganha, né? No ano, a gente acaba perdendo, tá? Segunda coisa, é querer fazer tudo. É achar que as férias é o momento. Presta atenção. Achar que as férias é o momento para a gente melhorar alguma coisa. Vamos lá. O que que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou aproveitar as férias e vou intensificar o meu treino de pés. Sim? Pro balé ali, pra deixar os pés fortes. Eu vou aproveitar as férias e eu vou intensificar o meu treino de pernas altas. Sim? Eu intensifico ali treinos de força muito pesado. Cuidado com isso. Por quê? Porque a gente precisa do momento das férias pra aproveitar pra deixar a musculatura descansar um pouquinho. O que a gente não quer é perder desempenho. Sim? Agora, o que que adianta eu colocar um monte de treinamento nas minhas férias e eu voltar pras minhas atividades depois com a minha musculatura super cansada? Porque nas férias eu, ó, ralei ela. Eu não vou ter o tempo do descanso. Tá? Então, cuidado com isso. Eu não tô falando que você não deve treinar o que você deseja melhorar, nada disso. Eu tô só falando que você tem que tomar muito cuidado com a dose disso. O problema... Gente, vocês já pararam pra pensar? Outro dia eu escutei isso e falei, cara, é verdade. Já parou pra pensar, Tia Ju? Que o mesmo componente que faz um veneno é o que faz um remédio. A única diferença é a dose, é a quantidade, não é? E aí, gente, no treino é a mesma coisa. Você pode ferrar com o seu corpo treinando muito, você pode ferrar com o seu corpo treinando pouco. Tem que ter uma dose correta pra isso. Show de bola? Tudo bem até aí? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Tá, Tia Ju? Então tá bom, eu vou continuar, Tia Ju. Posso continuar? Sim. Tem certeza? A galera tá indo mais pra não parar nas férias, que o corpo pede atividade física, eu não consigo ficar sem exercício, a galera não tá querendo férias, não. Show! Eu acho ótimo a gente não parar nas férias. A questão é, como é que a gente monta o nosso treino? Como é que eu me organizo pra fazer as coisas nas férias sem sobrecarregar meu corpo? Tem como fazer isso? Tem. Oxe! Se tem, né, Tia Ju? Já. Vamos... A Ana falou que no começo da pandemia fiquei parada, perdi tudo da flexibilidade de alongamento e eixo. Demorei quase um mês pra melhorar e ainda não recuperei tudo. Então não parem, galera. Faz bom. É isso aí. Olha só. Quando a gente... É muito louco, né? A gente demora... Sei lá. Eu costumava muito pensar isso. Que eu fazia balé, né? Fazia aula de balé. E aí eu demorava, sei lá, três meses pra conseguir um resultado de um determinado passo. Em uma semana, se eu ficasse uma semana sem fazer, se eu precisasse faltar das aulas por uma semana, eu perdia o que eu consegui em três meses. Três meses. Uma semana de descanso, você perder três meses do que você conseguiu. Pra mim era muito louco. E cada um tem a sua medida, tá? Isso não é uma regra. Cada um tinha a sua medida. Essa era a medida que eu tinha pras coisas que eu queria. Hoje, se eu paro uma semana, cara, flexibilidade vai embora, tudo vai embora muito mais rápido, né? Muito mais rápido. A idade, com certeza, influencia nisso, né? E aí eu falava assim, gente, seria tudo de bom se a gente pudesse ter um baúzinho, sabe? Eu vou lá, faço minha aula de balé, coloco dentro do baúzinho. Vou lá, faço meu treino de flexibilidade dentro do baúzinho. Meu treino de força, vou colocando tudo dentro do baúzinho. Já pensou que maravilha? Aí agora eu vou tirar férias, abro meu baúzinho e uso tudo aquilo. Não funciona assim, né? Não funciona assim, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as férias, tanto pra deixar de fazer atividade, quanto pra fazer atividade demais. Então, Mari, como é que eu encontro esse meio termo? Essa é a grande pergunta da live, né? Como é que eu encontro esse meio termo? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ter um treino nas férias muito bem direcionado. Muito, mas muito bem direcionado. Como é que a gente cria... Ah, tô levando a Leila ali, trava tudo. Como é que a gente cria um treino direcionado? Como é que eu crio um treino? O que é um treino direcionado? Né? Primeira coisa, o que não é um treino direcionado? Um treino não direcionado é aquele treino geral. Sabe assim, é... PF. Sim, PF. Vocês já comeram PF? Prato feito, não é? Esse aqui, esse é o nome do PF, né, Tia Jô? Prato feito, já comeu? Prato feito, Tia Jô. Pouco. Quase todo dia teve uma época, né, Tia Jô? PF, gente. PF. Treino PF. É aquele treino que a gente, por exemplo, eu vou lá fazer aula de balé. Sim, na minha escola presencial. Mesmo nas aulas comigo, pelos uns meus alunos, ali é um grande PF. Por quê? É aquilo ali pra todo mundo. Então, eu preparo a minha aula, o meu prato, certo? E vou lá e ofereço pra vocês. E todo mundo faz exatamente a mesma aula. No PF, todo mundo come exatamente a mesma coisa. Ok? Só que... Cada pessoa tem uma necessidade. Então, por exemplo, eu, Mari, tá? Entre trabalhar flexibilidade e trabalhar força, eu, Mari, preciso dar muito mais atenção pra força. Porque eu sou bastante flexível. Depois de tanta, né, de tanta aula que eu já dei nessa vida, depois de tudo que eu já fiz, né? Hoje, minhas aberturas são negativadas. Consegui negativar a abertura de segunda hoje. Desculpa. Desculpa aí. Mas, assim, hoje elas são negativadas. Então, flexibilidade é uma coisa que pra mim tá tranquilo. Agora, força. Eu preciso trabalhar muita força. Sim? Se eu marcar toca, eu não faço mais cambrê. Se eu marcar toca, minha perna não sobe mais. Ok? Então, é como se eu fosse passar... Sabe quando a gente vai passar com uma nutricionista? Que ela olha e fala, nossa, você precisa tomar mais cuidado com esse tipo de alimentação aqui. Tá faltando esse nutriente. Tá faltando isso. O nosso treino na dança, na atividade que a gente faz, é a mesma coisa. Lá na escola, lá na academia, eu recebo o PF. O PF é o mínimo que eu preciso pra sobreviver. Sobreviver, sim? Pra uma bailarina sobreviver, o mínimo que ela precisa é fazer tangi, plié, fondi. Pra ela conseguir ter a técnica dela. Imagino que no polidense tem lá os exercícios básicos que a pessoa precisa fazer. No maitai tem os exercícios básicos. Na capoeira tem os exercícios básicos. Cada... Como eu posso chamar? Modalidade. Obrigada, Tia Ju. Cada modalidade vai ter ali a sua necessidade básica. Então, a nossa aula é o que tem na nossa necessidade básica. Agora, além dessa necessidade básica, o que é mais que eu preciso? Sim? Fora o PF, qual é o nutriente que eu preciso? Então, fora a minha aula de balé, eu preciso treinar mais flexibilidade? Mais força? O que eu preciso? Isso é um treino direcionado. Então, a gente nas férias, a gente vai largar o PF de lado e a gente vai trabalhar os nutrientes que a gente precisa. Sim? Fazendo um paralelo com alimentação. Não entendo nada, hein, galera de alimentação. Mas vamos lá. Mas deu pra entender mais ou menos? Tia Juizinho. Show. Então, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um treino direcionado nas férias. Então, nas férias, eu preciso fazer aula de balé? Não, só se você quiser. Mas, mas, você vai precisar trabalhar força, trabalhar flexibilidade. E aí, cada um vai ter uma necessidade. Por exemplo, eu, Mari, vamos lá. Eu, nas férias, eu vou criar o meu treino direcionado. Ah, eu preciso trabalhar força. Então, eu posso trabalhar força dos pés, né? Pro balé, pra subir na ponta. Eu posso trabalhar força pro meu developer, pra minha perna subir. Eu posso trabalhar força pro meu grambatimã, que é o chute. Eu posso trabalhar força pro meu arabesque. Eu posso trabalhar força pra x coisas. Eu, Mari, dentre todas essas possibilidades de trabalho, de força, o que é que eu mais preciso? Com certeza não é a meia ponta. Pra mim, Mari. Sim? Com certeza vai ser perna. Com certeza pode ser o arabesque. Ok? A pergunta é, num trabalho de força, o que é que você mais precisa? Coloca pra mim nos comentários. Dentro da sua atividade. Ah, Mari, eu faço, sei lá, polidense. Sim? Dentro do polidense, o que é que você mais precisa trabalhar relacionado à força? Dentro do balé, relacionado à força. Dentro da capoeira, relacionado à força. Da sua atividade. Coloca pra mim nos comentários. Qual é a região do seu corpo que você mais precisa trabalhar? E aí, você pode elencar três regiões. Tá? Não mais que isso. Tá bom? Então, ó. Eu vou lá e posso fazer uma lista. Sim? Trabalho de força. Essa lá, a Leila colocou abdômen e costas. A Patrícia colocou força de posteriores pra perna alta e chute. A Lilian colocou costas, pernas no balé, pés, meia ponta alta e sustentada. Pernas. Show. Sustentação de pernas. Developer. Show! Olha que ótimo. Vocês já têm a clareza, gente. Tem muita gente que não tem a clareza disso. Sim? Então, ó. Tá bom. Você pegou e colocou ali o que é que você tem que trabalhar. Três coisas. Sim? Perna, abdômen e costas. Beleza. Perna, abdômen e costas é o que eu tenho que trabalhar. O que eu vou fazer? Dessas três coisas, eu vou numerar qual é a mais importante. Sim? Vamos supor que seja a perna, depois o abdômen e depois costas. Coloque na ordem. Ok? A mais importante primeiro. Tá? E aí, você vai distribuir o seu treino depois por ordem de importância. Tá? Então, a primeira lista, trabalho de força. Segunda lista. Qual é o seu trabalho de flexibilidade que você precisa trabalhar? Sim? Ah, eu preciso ganhar mais flexibilidade de perna. Eu preciso ganhar mais flexibilidade. Quero voltar a zerar meu espacate. Não, eu preciso de mais flexibilidade, mobilidade de coluna. Tá? Flexibilidade, mobilidade, vamos colocar no mesmo pacote. E aí, você vai listar, dentro desse trabalho de flexibilidade, mobilização, o que é que você mais precisa trabalhar nesse momento. Coloque pra mim nos comentários. Vamos lá. No meu caso, Mari, o que é que eu mais preciso trabalhar nesse momento é realmente mobilização de coluna. Tá? Flexibilidade, pra mim, já tá tranquilo. Mobilização de coluna. Uma outra coisa que eu colocaria como meta de treino é alongamento de panturrilha. Pra mim, por conta da lesão que eu já tive. A Launa, o balé, os pés e panturrilhas. Pés e pernas. Abertura de segunda. Aqui o Agnaldo colocou. Na capoeira, trabalhamos mais braços por causa dos movimentos de solo. Show! Isso aí. Aí, gente, vocês percebem como a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só precisa pensar. Né? Pensar. Beleza. Faltam pouco pra zerar de segunda. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma lista dos três exercícios, os três... As três categorias de treino de força que eu vou trabalhar. Três categorias de treino de flexibilidade. Por que três? Porque a gente vai ter três semanas de trabalho. Sim, considerando um mês de férias. Tá bom? Eu tenho três semanas de trabalho. Uma semana a pé pra cima. As outras três semanas pra eu trabalhar. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Fez a listinha. Vou pegar uma outra folha e vou desenhar minha tabela de horários. Então, eu vou colocar lá. Gente, lembra quando a gente era adolescente? Vocês passaram por isso, pelo amor de Deus. Você passou, Tia Ju? Tinha uma tabelinha que você colocava segunda, terça, quarta... Não, Tia Ju? Só eu? Não, que tabelinha do... Então, que tabelinha da semana, assim. Você colocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, você fazia os risquinhos dos horários. Ah, sim. Sim, todo mundo acho que teve isso, né? Eu lembro que minha mãe sentou comigo e falou... Você vai colocar no papel. E aí, a gente coloca lá, nessa tabela... Então, você coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cria uma tabela da sua semana. Nessa tabela da sua semana, você vai colocar lá quais as janelas de horário que você tem pra treino. Então, use... Presta atenção. Presta atenção. Use os horários que você já treinava enquanto você não tava de férias. Porque a gente mantém o hábito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o horário. Ah, eu fazia balé de segunda, quarta e sexta, às 19h da noite. Quando não tava de férias, por exemplo. E aí, eu vou colocar na segunda, quarta e sexta, às 19h. Das 19h às 20h30. Uma hora e meia de balé eu tinha antes das férias. Essa uma hora e meia não é pra ir pro shopping. Não é pra ir pro happy hour tomar cerveja. Essa uma hora e meia é o seu horário de treino manter o seu desempenho. Show? Depois você vai, tá bom? Ou não, né? Quem quer muito desempenho acaba não tomando cerveja, né? Mas vamos lá. Tô lá, tenho a minha tabelinha. E aí, você vai distribuir os seus treinos nessa tabelinha. Como é que eu distribuo, Mari? Primeiro princípio pra distribuir os treinos é manter os horários das atividades que você já fazia antes das férias. Tá? Gente, a pior cagada que tem é a gente querer colocar Ah, eu tô de férias do trabalho, daquilo, daquilo, outro. E aí, a gente quer colocar o dia inteiro de atividade pra gente. Vai dar ruim. Você não vai conseguir fazer tudo aquilo. Entende? Então, mantenha aquele seu horário. Mari, mas eu consigo aumentar um pouquinho. Aumente um pouquinho antes ou depois. Mas mantenha naquela janela. Não vai querer, tipo, ah, minha atividade sempre era à noite. Agora eu vou querer fazer de manhã. Você vai ter que criar um hábito novo. Porque aquela janela de horário não era pra isso. Entende? Aí, é pouco tempo. A gente só tem três semanas. Então, não é tempo suficiente pra desenvolver um hábito. Então, use a janela de tempo que você já tinha. Tá? Em último caso. Ai, meu marido também tá de férias. Minha janela de tempo era à noite. A gente quer aproveitar pra sair. Parará, parará. Ok. Coloca o mais perto possível. Entende? Então, ah, eu vou colocar, então, ao invés de ser às 19 horas, eu vou colocar às 5 da tarde. Porque aí, quando for 19, já acabou. Eu tomo um banho e a gente vai sair. Por exemplo. Sim? Então, gente, só joga perto do horário que você tava. Ok? Deu pra entender isso, Tia Júlio? Show. Então, primeira coisa. Fizemos a lista do treino que eu tenho. O que eu tenho que treinar de força? O que eu tenho que treinar de flexibilidade? Montei a minha tabela. E nessa tabela eu vou colocar como é que eu vou distribuir isso. Gente, vamos lá. Primeira coisa. A distribuição, ela é fundamental. Porque senão vai dar tudo errado. Vamos lá. Primeira coisa. A gente nunca pode colocar o treino de alongamento antes do de força na sequência. Por exemplo. Das 19 às 19h30, eu vou treinar flexibilidade de alta intensidade. Às 19h30, eu vou fazer treino de força. Não. Não. A nossa musculatura, segundo as pesquisas, ela leva em torno de uma hora. Uma hora. Sim. Pra ela retomar a função de força. Então, fazer alongamento pesado antes da atividade de força. Antes da sua aula de balé. Antes da sua capoeira. Antes do seu maitai. Vai dar ruim na sua atividade. Porque seu corpo não vai estar com toda a potência de força que ele tem. Então, a gente sempre inverte. Primeiro eu trabalho força, pra depois eu trabalhar flexibilidade. Ok? Isso vale pra tudo. Pra sempre. Não só nas férias. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ah, meu horário começa às 19h. Meu horário de treinos. Nas férias. Ah, então das 19h às 19h40, eu vou fazer treino de força. Das 19h40 às 20h30, eu vou fazer treino de flexibilidade. E aí, vocês colocaram três coisas. Sim? Ah, vou trabalhar pernas, costas e... Abdomen. Sei lá. De força. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir essas três coisas durante as três semanas. Então, na primeira semana, eu vou trabalhar o que mais pega pra mim. Ah, o que eu mais preciso é força nas pernas. E aí, eu vou trabalhar isso na primeira semana. Tá? Que é quando o meu corpo tá descansado. Na segunda, olha só. Presta atenção nessa parte. Primeira semana, eu vou trabalhar. Mai, posso trabalhar força todos os dias? Pode, porque é só uma semana. Tá bom? Então, você vai trabalhar exercícios de força todos os dias. Nesses cinco dias ali. Seis dias no máximo. Dá um dia de descanso. Domingo, você descansa. Tá? Ou sábado e domingo, você descansa. Faz o trabalho de segunda a sexta. E aí, você vai trabalhar todos os dias. Por exemplo, treino de pernas. Certo? E aí, o que vai acontecer? Na segunda semana... E aí, você vai colocar lá. Treino de pernas e alongamento para... Alongamento para as costas. Sim? Você vai associar os dois. Na segunda semana, o que vai acontecer? Você vai pegar o segundo treino. Então, um era a perna, o outro era trabalhar exercícios de força para as costas. Seria o segundo treino. Esse segundo treino, você vai trabalhar ele três vezes na sua semana. Ao invés de trabalhar todo dia, você vai trabalhar três vezes. E aí, você vai intercalar dois dias com a perna. Então, a perna, você trabalhou a semana toda. Fogo, sábado e domingo. Na outra semana, você vai trabalhar a perna duas vezes. E os outros três dias, você vai colocar as costas. Que é o seu segundo objetivo. Sim? Descansei dois dias. Na terceira semana, aí eu vou colocar perna, costas e abdômen. Que é o novo treino de força. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar perna dois dias. Não, desculpa. Perna três dias. Aí, eu vou colocar um dia de costas, um dia de abdômen. Deu para entender isso, Tia Ju? Deu. Deu, galera, para entender? Então, a minha primeira semana, ela é focada no meu objetivo principal. Treino de força para as pernas e treino de flexibilidade para as pernas. E aí, eu faço a minha primeira semana. Terminou a minha primeira semana, eu descanso sábado e ou domingo. Posso descansar os dois dias ou apenas um. Na outra segunda-feira, eu vou manter a perna duas vezes na semana. E acrescento três vezes na semana do novo treino. Ah, show de bola. Obrigada, galera. Isso tanto para a flexibilidade quanto para a força. Depois, na terceira semana, eu vou fazer três vezes na semana do meu objetivo principal. Porque a minha atividade que eu quero voltar já está batendo na porta. Sim? Aí, eu volto para a perna três vezes na semana e intercalo costas e abdômen. Sim? Então, o nosso terceiro objetivo é o que a gente menos vai trabalhar. Ok? Mas ele é o terceiro objetivo. Sim? Ficou, Tia Ju? Beleza. E aí, gente? O nosso mindset. Paralelo com tudo isso, você vai ali na primeira semana dar um turbo no seu mindset. Tá? Então, eu vou indicar agora alguns livros para vocês. Mas, durante todas as férias, crie o hábito da leitura. E mantenha isso depois. Porque se você quer ter um mindset realmente de atleta, de bailarina, de alta performance, você precisa se alimentar para isso. Sim? Que alimento? Conhecimento para desenvolver a nossa forma de pensar. Como é que eu posso fazer isso? Uma das maneiras, uma das maneiras, é lendo livros. Sim? Outra maneira é o PBA. Quem é que vai estar no PBA comigo? PBA, potencialidades da bailarina adulta. Gente, o PBA, por enquanto, ele é só para bailarinas. Tá bom? Mas, em breve, eu vou abrir para outros atletas. Tá? Mas, vamos lá. Primeiro livro que eu vou indicar para vocês. Primeiro livro. Indica esse ou não, Tia Ju? Indica. Indica, né, Tia Ju? É bom, não é, Tia Ju? Ó, primeiro livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, ó. O Milagre da Manhã. Sim? Gente, esse livro, o Milagre da Manhã, é um livro fantástico. Sim? Ele mostra ali para a gente o que é que eu... Ó, não se preocupem com os nomes. Eu vou colocar tudo lá no Telegram daqui a pouco. Tá? Quem não estiver no Telegram, Tia Ju vai colocar o link aí para você já acessar o Telegram. Para você ter acesso a todos os nomes certinhos dos livros. E eu vou deixar um outro presente lá no Telegram que eu já vou falar já também. Mas, esse livro aqui, ele basicamente, ele explica para a gente por que que... Por que que vale a pena a gente acordar pelo menos ali uma hora e meia, duas horas antes do nosso horário normal de acordar. Ou seja, ah, normalmente eu acordaria ali às sete da manhã. Sim, eu passei muito tempo da minha vida acordando às sete. A gente trabalha em casa, né? E hoje eu acordo às cinco. Sim, acordo às cinco é a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Sim, quem é aí do Clube das Cinco? E aí, esse livro fala muito sobre isso, tá? Sobre a gente acordar antes. E esse horário que a gente acordar antes, a gente se dedicá-lo para o nosso desenvolvimento. Ok? Então, esse livro é fantástico. E ele te ensina a fazer isso, tá? Ele te ensina como que você deve trabalhar para você conseguir acordar mais cedo. Ele vai te passando esse passo a passo para você conseguir fazer isso. O milagre da manhã. Show? Próximo livro para atletas que querem desenvolver um mindset. Que horas eu durmo? Eu durmo... Olha, gente. A minha delícia é quando eu consigo dez horas estar na cama, tá? Mas, às vezes, não dá. Às vezes, eu durmo por volta das onze. Mas eu não durmo mais tarde do que isso, não. Ok? Um outro livro muito legal para quem quer realmente desenvolver mindset. Para quem quer desenvolver foco. Para quem quer desenvolver concentração. Para quem quer desenvolver controle. Controle das próprias emoções, das próprias... Dos próprios pensamentos. Sim? Vamos lá. É meditação, galera. Meditação. Atleta. Cara, atleta tem que fazer meditação. Não tem como ser atleta com mindset. Foda, sem meditação. Não tem como, tá? Comece a trabalhar isso se você não faz meditação. Ai, Mari, mas não consigo ficar sentada dois minutos. Eu também não conseguia, gente. Juro para vocês. Não conseguia. Sim? Só que a gente aprende. Meditação é uma coisa que a gente aprende a fazer. Tá? E esse livro aqui, ó. Foi um livro... Esse foi o primeiro... Primeiro não. Foi o único livro de meditação que eu li na minha vida até hoje. Só que ele foi fantástico. Ele foi, assim, transformador para mim. Atenção plena, tá? Mindfulness é um tipo de meditação. De meditação. Existe... Não quero defender esse tipo, não. Tá bom? Gosto muito, mas não quero defender nenhum tipo de meditação. Só quero dizer que esse livro, ele explica com embasamento científico por que a meditação é importante, principalmente para atletas. Tá bom? Então, ó. Um livro fantástico. Super facinho de ler. Super fininho. Tá? E aí, o legal desse livro é que ele já tem as práticas. Então, você já consegue começar a meditar. Ele vai te ensinar ali uma primeira meditação, que é a meditação do chocolate. Meditação da uva passa. Tá? É bem legal. Depois... Eu estou indo pelos mais facinhos, tá bom? Para depois a gente chegar nos mais difíceis de ler. Esse aqui, ó. Nuno Cobra. A Semente da Vitória. Eu já indiquei esse livro aqui algumas vezes. Tá? Apesar de toda a polêmica que envolveu aí o autor, o livro é muito bom. Tá? O que que acontece? Nesse livro, ele... Nuno Cobra, ele foi treinador do Ayrton Senna. Tá? Ele foi treinador de várias pessoas. Uma delas foi o Ayrton Senna. E, cara, esse livro, ele ensina para a gente que a idade não tem nada a ver com nada. Sim. A idade é um negocinho que a gente cria e coloca aqui dentro. Tá? Então, esse livro aqui, ele mostra como é que a gente vence esse tabu da idade. Como é que a gente faz a atividade que a gente quer fazer. Como é que a gente tem crescimento de desempenho, superando os nossos limites ali. É um livro realmente fantástico. Show? Vou colocar lá no Telegram pra vocês também. Depois, um livro muito bom, mas difícil de ler, tá? Que ele é um pouco maior, é uma leitura um pouco maior, mas é um livro bem gostoso também. É o Poder do Hábito. Tá? E esse livro aqui, ele ensina a gente a criar hábitos. Que foi o que eu estava falando ali no começo da live. Que quando a gente cria hábitos, né? A gente consegue executar muito mais coisas na nossa vida. Tá? Então, esse livro aqui, ele explica o que são os hábitos. E como é que a gente faz pra desenvolver os hábitos. Ok? E um último. Não menos importante, mas difícil de ler também. É Desperte Seu Gigante Interior. Tá? Como assumir o controle de tudo na sua vida. Do Anthony Robbins. O que que acontece? Tem também o Poder Sem Limites dele. Tá? Quem, quem, eu acho que antes de ler esse, vale a pena ler o Poder Sem Limites. Pra depois ler esse. Tá? Mas, esse livro, né? O Poder Sem Limites e esse livro. Ele ensina a gente a lidar com as nossas fraquezas. Sabe? Aquelas coisas, aqueles microtraumas. Aquelas coisas que, cara, eu não sei porque que eu sempre faço as coisas desse jeito. Eu já sei que isso dá errado. Eu sempre faço isso. Ele ensina a gente a lidar com isso. Ele ensina a gente a colocar o nosso olhar na direção certa. Sim? É um livro muito, muito bom. Mas, antes de ler esse livro, eu indicaria que vocês leem os outros. Porque vai ser mais fácil a leitura desse depois. Tá? Se você já começa por esse, você surta. Né, Juju? Então, começa pelos mais tranquilinhos. Que aí a gente vai trabalhando a nossa mente aí. Show? É, Mari. Não suporto ler livros. Né? Juju. Tem as pessoas, não é? Não suporto ler livros, Mari. Não suporto. Não dou conta. Eu durmo. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Porque, olha, a gente aprende muito com livros, tá? Mas, nem tudo está perdido. A tecnologia é uma bênção. E existem vários audiobooks que você consegue, né? Acessar esses livros também, tá? Então, é procurar no Google. Coloca lá, audiobook. Vai ter aqueles canais de podcast que falam de livros também. Eu vou indicar um canal lá pra vocês no Telegram. Que é... Esqueci o nome. Cast, sei lá o quê. Eu vou colocar lá. Que é um canal que ele comenta sobre livros, né, Tia Ju? Sim. Tia Ju, anota só pra mim aqui, ó. Pra não esquecer. E eu vou colocar lá no canal do Telegram pra vocês. Essa indicação também desse canal, que eu não lembro agora. E aí, lá, vocês conseguem ouvir, tá? E, normalmente, esse canal que eu vou indicar, na verdade, eles fazem uma revisão do livro. É o Resumo. Resumo Cast, isso. Obrigada, Tia Ju. Resumo Cast, chama. E eles fazem uma revisão do livro, colocando o ponto de vista deles também. Então, vira uma discussão. É bem legal, tá? Quando você vai fazer corrida, vai fazer sua atividade. E ouvindo, né, o podcast ali também é legal. E eu vou deixar de presente lá também uma playlist de mindset minha, tá bom? Com essa voz de taquara rachada. Pra vocês ficarem ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí, a playlist fala muito sobre balé. Mas tudo é aplicável para atletas de uma maneira geral, tá bom? Eu vou colocar lá duas playlists. Uma focada em flexibilidade e uma focada em balé, tá bom? Eu ia falar uma outra coisa. Ah, eu tenho um desafio, né? Pô, tô falando aqui, ó, 47 minutos, Tia Ju. 47 minutos eu tô falando, não vou desafiar ninguém. Eu acho justo. Eu também acho justo. Não é justo? Ó, quem sair da live agora, quem não quiser ser desafiado, sai da live agora. Vamos lá. Brincadeira. Olha só, galera. O que que acontece? Eu acho que nada nessa vida se constrói sem movimento. Né? Nada. Se a gente ficar parado, sim, vai enferrujar. O negócio não vai rolar, tá? Então, eu acho que a gente se manter em movimento é fundamental, ok? E a minha, uma das grandes funções, uma não, acho que a minha maior função aqui, tanto no canal do Balé Online, quanto no canal do Mari Flexibilidade, é gerar movimento em vocês. Porque quando eu gero movimento em vocês, eu tiro vocês de onde vocês estão e levo pra um outro ponto. E esse é o meu objetivo, tá? E mais do que ensinar sobre balé, ensinar a abertura, eu acredito que o que mais transforma a nossa vida, que mostra que a gente é capaz de fazer as coisas, é quando a gente vê que a gente sai de um ponto e chega em outro. Então, eu vou desafiar vocês. Vamos? Bora lá. Hashtag otimize. É o nome dessa série de lives de sexta-feira, tá bom? Eu quero que vocês otimizem o treino de vocês nas férias. Sim, eu não quero ver ninguém perdendo desempenho, tá? Como é que eu faço pra não perder o desempenho? Eu vou aplicar tudo o que a Mari falou nessa live, ok? Mas, de tudo, uma das coisas mais importantes, o que eu mais vejo as pessoas desistirem das atividades que fazem, sim, parar de fazer balé, parar de fazer capoeira, parar de fazer maitai, parar de fazer polidense, parar, 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 é porque a vida em volta do adulto come o adulto. Sim, marido, filhos, mulher, né, esposa, cachorro, papagaio, periquito, chefe, come a nossa rotina. E aí, a gente acaba desistindo das nossas atividades, que muitas vezes é o nosso melhor momento no dia. E aí, a gente acaba desistindo daquilo, porque a gente não consegue mais levar. E uma das coisas que mais faz a gente se manter forte e não desistir, é o nosso mindset. É a nossa... Como a gente pensa sobre as coisas que nos acontecem. Isso é o que faz a gente não desistir. Não é a gente estar no nosso auge da dança. Quantas pessoas aí pararam no auge da dança? Aí eu parei. Eu tava no auge da dança. Nossa, ganhava tudo. Tudo que você imaginava, ganhava. E eu parei. Por que que eu parei? Porque a vida adulta me comeu pelas pernas. Eu não tinha mindset pra me entender que, cara, não, você não vai parar. Você vai reorganizar a sua vida, você vai reorganizar isso, você vai conversar com as pessoas que estão ao seu redor, explicar o quanto aquilo é importante pra você, você vai fazer alguma coisa. Eu não tinha essa preparação. Sim? Então, eu vou desafiar vocês agora. Não é um desafio, assim, muito difícil. Não. É todos os dias. Todos os dias. A partir de hoje, até a gente retornar lá em janeiro, né? Cada um na sua atividade. É... Todos os dias. E eu quero que você coloque a data. Hoje, dia 13, 12? 11? Hoje é 11. 11? 11 de dezembro. Hoje, dia 11 de dezembro, começa o seu desafio. E ele vai terminar... Você vai colocar que dia lá de janeiro ou fevereiro? Que é quando você volta pra sua aula de balé, que é quando você volta pra sua aula de maitá, de karatê, de sei lá o quê. Sim? De hoje até essa data. Ok? O desafio é... De hoje até essa data, todos os dias, inclusive sábado e domingo, você vai ler ou... e ou ouvir um podcast. Alguma coisa que alimente a sua mente. Sim? Você pode ler uma página de livro por dia. Você pode ouvir um podcast por dia. Ou 10 minutos que seja. Ok? Mas é... Eu tenho um compromisso comigo. Sim, não é comigo, Mari. Você tem um compromisso com você. De alimentar a sua mente nessas férias. Pra você voltar lá em 2021, pilhada. Pilhado. Querendo fazer e acontecer. Sabe síndrome de pernas inquietas? Sim, é assim que eu quero ver vocês voltando em janeiro de 2021. Tá? Não assim... Ai, nossa. Voltar a fazer academia. Hum... Não. Ok? E o que vai fazer isso não é a sua perna tá alta ou não tá alta. Isso é importante. Não quero que você perca seu desempenho. Só que o que vai te manter motivado nisso é você preparar isso aqui. Show de bola? Fez sentido pra vocês? Coloquem aí pra mim, por favor. Se fez sentido. Coloquem, por favor, nas férias do Pilates. Estarei fazendo T8S turma 7. Isso aí, Andréia. Show! Eu, para manter a leitura, me comprometer a ler um capítulo de livro por dia. Show, Raíssa! Exatamente. Amar, às vezes, eu me encontro em corda bamba. E daí lembro que existe um mindset. Ligo de novo e vou. É isso, galera. Fez muito sentido, Michele, Sim, Lee. Show! Precisamos mesmo nos alimentar todos os dias, de motivação. A gente não come todos os dias, é a mesma coisa. Exatamente. Eu diria até que a gente não bebe água. E a gente, se for parar pra pensar, a gente bebe muito menos água do que o nosso corpo precisa. Quando o nosso corpo pede água, quando a gente tá com sede, que o corpo pede água, é porque ele já tá precisando de água faz muito tempo. Ele te pede o mínimo. Sabe aquela pessoa que nunca quer incomodar? Sabe? Sabe, Tia Ju, aquelas pessoas que não querem incomodar? Ai, dá licença. Será que você pode me dar licença um pouquinho só pra eu passar aqui? Sabe assim? Esse é o nosso corpo pedindo água. E essa é a nossa mente pedindo o mindset. Pedindo, cara, vamos... Nossa, pelo amor de Deus, vamos reformular algo aqui dentro que tá difícil. Tá difícil pra lidar. Gente, ainda mais em pandemia. Ainda mais em pandemia. Show de bola? Show de bola, galera. Fez sentido, Tia Ju? O povo topou, então? Sim, fechado. Fez sentido, total. Total sentido, fechado. Show! Então eu vou agora lá pro Telegram, colocar a lista de livros pra vocês. E contem não só comigo, mas contem aí com a equipe do Balen Online, contem com o Mário Flexibilidade. Vamos tocar fogo no parquinho em 2021, né, Tia Ju? É isso, é isso. Bora, galera, tocar fogo no parquinho? Soninha aqui. Ai, Tia Ju vai entrar nessa? Eu vou entrar, Soninha. Vou entrar nessa. Olha, que orgulho. Tia Ju tá devendo a foto de hoje do pé, hein? Show, 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 galera. Pode falar, Tia Ju. Tem algumas perguntinhas. Vai, então vai. Vamos, vamos, vamos. A Soninha colocou. E quando estamos a passeio numa viagem longa, como fazer pra não perder a flexibilidade, mas também não ter a obrigação de fazer com frequência, senão você não curte o passeio? Qual o conselho? Então, é manutenção, né? A manutenção, elas são exercícios ali só pra manter o que a gente já tem. O que que acontece, gente? Ó, é totalmente diferente eu fazer alongamento e eu fazer manutenção. O que é isso, Mari? Vamos lá. Eu faço exercícios de alongamento quando eu quero ganhar flexibilidade. Então, minha perna chega até aqui, sim, eu tenho minha abertura, tem minha abertura assim, ó. Sim, minha abertura é isso aqui. E eu quero abrir mais. Então, eu faço exercícios de alongamento pra ganhar flexibilidade. Ok? Vamos supor que eu já ganhei um pouco de flexibilidade. Tô aqui, vou tirar férias, não quero ficar fazendo tanto tempo de exercício. Não preciso. Eu só preciso manter isso. Pra manter a flexibilidade, a gente faz manutenção. O que que é manutenção? Eu vou lá, por exemplo, é um espacate. Então, eu vou lá, vou fazer meu espacate. Ficar lá 30 segundos na abertura de espacate. Não importa que eu não zerei. Eu tenho que fazer no meu limite. Cheguei no meu limite 30 segundos. Virei pra um lado. Ficou mais 30 segundos do outro lado. Ah, não, eu quero manter a mobilidade da minha coluna. Eu vou acordar todo dia de manhã e vou fazer a mobilidade. Sim. Manter, gente, não é difícil, não leva tempo. É rápido. Tá? Manutenção são exercícios rápidos. Então, dois, três minutos, você faz a manutenção do corpo como um todo. Não ganha. Mas mantém. Dá pra entender isso? Acho que ficou fácil. Ok. Então, Soninha, a questão é a gente manter. Então, todo dia acordou, faz os exercícios de mobilização que eu dei na live. Eu me comprometo, né? De terça-feira. E, cara, levantar da cama, enrolar, voltar, enrolar, voltar, enrolar, voltar. Quem não sabe do que eu tô falando, essa live tá disponível no canal Mari Flexibilidade. Tá? E aí, lá, foi na terça-feira. E lá eu ensinei exercícios de mobilização pra coluna. Aí, faz esses exercícios de mobilização pra coluna. Depois, faz o espacate no seu limite. Ali, até onde você consegue descer. Abertura de segundo, até onde você consegue descer. Sapinho, até onde você consegue ir. Vai dar ali cinco minutos, você já terminou tudo. Aí, o Cã perguntou. Mari, meu pé esquerdo, ele é mais fraco pra subir na ponta. Como que devo treinar? Se ela deve treinar mais no esquerdo do que o direito? Então, o que que acontece? Você pode treinar um pouquinho mais o outro, o mais fraco, do que o mais forte, né? Então, por exemplo, eu vou fazer relever cupê, sim? Coloco lá a perna atrás, né, em cupêzinho, pra trabalhar um pé só. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce num pé só, tá? E aí, nesse relever que eu faço, com a perna direita, vamos supor, a perna esquerda que ela falou que é fraca, né? Com a perna direita que é a mais forte, eu faço oito vezes. Com a perna esquerda que é a mais fraca, eu faço doze vezes, tá? Eu posso, desculpa, dez vezes, dois a mais, tá? Eu posso fazer isso, tá? Não tem problema. Qual é a grande questão? Por que que uma perna é mais fraca do que a outra? Essa é a grande questão. Todo mundo tem um corpo diferente, tá tudo bem. Mas tanta diferença não é tão normal, sim? Precisa ver se, pra fazer exercícios que é com os dois pés no chão, você tá fazendo força com as duas pernas? Ou você tá tentando compensar uma? Entende? Então, acho que esse é o ponto mais importante. É a Ilka, né? Ilka. Esse é o ponto mais importante, Ilka. Será que eu tô fazendo alguma coisa que a perna direita tá tentando ajudar a esquerda? Às vezes, é uma dorzinha no dedinho do pé. Que a gente começa a pisar mais pro lado esquerdo. Mais pro lado direito. Pra deixar o lado esquerdo descansar. Gente, o Instagram do Mari Flexibilidade vai cair. Qualquer coisa corre pro Mari Balé Online. Tá bom? Gente, olha que loucura. Por que que esse cai e o outro não, né? Bom, o outro pode ser que caia daqui a pouco. Beleza. Ou corre pro YouTube. Coloca lá Mari Flexibilidade no YouTube. Tá bom? Vamos lá. Então, eu acho que o que a primeira coisa é entender o que é que eu preciso realmente fazer pra evitar essas compensações. Tá? Eu acho que isso é o mais importante. Show? Faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente nem percebe, quando tá com os dois pés no chão, que você tá usando, você tá botando mais força na direita. Você sempre fica apoiada pro lado direito, né? Aí, você vai esperar na fila do banco. Hoje não tem mais fila do banco, né, Tia Jô? Fila do pão. Fila do pão. O pão ainda tem fila, né? Você vai esperar na fila do... Fila da vacina. Fila da vacina. Ai, ai. E aí, você fica lá com o peso em cima da perna direita. Aí, voltou um pouquinho, voltou pra direita. Então, tudo isso faz diferença. A Sabine colocou. Mário, eu faço as aulas do Zoom à noite porque só tem à noite. Mas eu funciono melhor no período da manhã pra atividade física. Tem problema eu alterar pra amanhã nesse período de férias? Você tinha falado de manter o hábito de horário que aquela pessoa já fazia. Não, então. É o que eu falei, Sá. Vai ter, por exemplo, vai ter gente ali, né, que... Ah, quer sair com o marido e tal, umas férias e tal. Né, e enfim. Se você tem essa facilidade de criar uma rotina num outro horário, no horário da manhã, por exemplo, tudo bem. Né? A grande questão é não perder a rotina que você já tem. Se fazer a noite for difícil pra você, você já criou essa rotina. Então, não perca ela durante as férias. Coloque qualquer atividade. Nem que for ler um livro. Sim? Pra que durante as férias... Pra que pós-férias você consiga voltar pra sua rotina normal. Agora, não, Mari, eu não tenho nenhum problema, assim, de fazer a noite depois também e tal. Não tem problema eu perder esse hábito por um mês. Depois pra eu conseguir colocar ele de novo é fácil. Aí tudo bem. Último, bom. Último, tia Ju, uma hora já de live, tia Ju. Marisa, força e flexibilidade se perdem na mesma proporção? Força e flexibilidade se perdem na mesma proporção. Assim, não tem nada que fale que isso é verdade, não que eu conheça. Mas eu acredito que não. Tá? Eu acredito que são coisas diferentes. Por exemplo, mulher tem mais facilidade pra ganhar flexibilidade do que o homem. Certo? Tudo bem? Faz sentido isso pra vocês? Cientificamente, geneticamente, a mulher, ela ganha mais flexibilidade mais fácil do que os homens. Ok? Já os homens, eles ganham força, massa muscular, volume, muito mais fácil do que as mulheres. Isso é cientificamente comprovado, é da nossa genética. Consequentemente, é muito provável que aquilo que a gente tem dificuldade pra ganhar, a gente perca muito fácil. Não é? Então, eu acredito que homens devem perder a flexibilidade muito mais rápido do que mulheres. E vice-versa com a força, tá? Mas é uma crença só, não dá pra falar que isso é real. Mas sim, eu falo, quando meu corpo perco tudo junto. Cada um vai perceber de uma maneira também. Show de bola. Maquinha, eu perco força mais rápido. Total. Eu perco força mais rápido, assim. A minha flexibilidade é... E é impressionante, gente. Olha, vou falar que a galera tem 8S agora, hein? Impressionante. Essa semana, eu sofri na academia. Vou te falar, ó. Só não vou soltar um palavrão, porque eu te ajudo ficar brava. Mas foi PQP, sabe? Por que que aconteceu? Eu tava lá de boa. Eu não sabia que tinha que trocar treino, gente. Como assim, trocar treino? Tava lá, linda, leve. 4 meses de academia com o mesmo treino. E aí, a instrutora chegou e me falou assim, Escolta, você não vai trocar seu treino, não? Eu falei, não, tá boa. Ela, não, precisa trocar, não sei o que. Não, não, não. Aí eu falei, ah, tá bom, vai. Enrolei, enrolei, enrolei. Essa semana, eu falei, não, beleza. Vou trocar o treino, então. Gente. Surreal. Surreal, sim. Surreal. Eu tava de boa. Tava de boa fazendo academia. Tava de boa, assim. Não tava tendo dor, não tava tendo nada. E aí, na hora que trocou o treino, meu Deus, minha musculatura gritou. Eu fiquei andando de segunda noite. Eu troquei o treino na segunda. Na segunda noite, eu dei aula no Zoom. Lembra, galera, que eu dei aula no Zoom? Tava morrendo naquela aula. Terminei a aula no Zoom, que eu não aguentava de dor nas pernas. Na terça-feira, eu mal conseguia andar. Foi ou não foi, Tia Ju? Tia Ju chegou aqui, eu bloco, bloco, meu quadríceps. Enfim. E aí, fui na terça-feira pra academia de novo. Falei, não, não tô acreditando um negócio desse. Vou lá de novo. E aí, fui treinar braço. E no final do meu treino na academia, eu faço os meus exercícios de alongamento. Então, eu faço minhas aberturas, tô negativando a abertura de segunda e tal. E aí, galera, fui pra negativar, abertura de espacate de direito, negativado, beleza. Espacate esquerdo, que tava negativado na segunda, na terça-feira, imagina. Foi um treino de força que fez com que o meu espacate, que estava negativado, voltasse pro zero. Ele não negativou mais. Um treino de força. Sabe quando é que eu consegui negativar ele de novo? Foi hoje, que a musculatura relaxou. Então, quando eu falo que nosso treino de força, ele interfere na nossa abertura. Por quê? Porque ele faz com que a musculatura fique tensa. Se é um treino muito pesado, troquei o treino na semana, minha musculatura gritou. E aí, a minha abertura não abria mais. Sim? Então, monitorem isso, tá? Principalmente quem tá no T8S. Às vezes a gente vai lá, faz treino de força, acha que não tem relação e tem. E tem. Né, tia Fabiola falou? Pensa no que... Pensa no que... Esqueceu? Gente, automassagem. Aí, a tia Ju, filha da mãe... Eu cheguei aqui em bloco, ela falou assim pra mim... Ué, rolinho de liberação miofacial tá ali, mas nossa, que raiva, que raiva. Aí deu vontade de xingar. Falei, aham. Ai, ai. Fechamos, amores? Fechamos, né, tia Ju? Fechamos. Tá uma delícia o papo aqui, mas olha, eu preciso fechar mesmo. É, muita coisa pra gravar ainda hoje. E galera, olha só. É, a gente tem live na segunda-feira à noite, tá? No canal Otimi, no canal Mari Flexibilidade a gente não tem, tem essa... Não vai ter na segunda. É, mas a gente tem no Mari Balé Online na segunda-noite que vai ser a nossa espiadinha. Tá bom? Show de bola? Bom final de semana. Já programem o treino de vocês pras férias. Sim. Não esqueçam do compromisso de vocês comigo. De trabalhar o mindset, tá bom? E a gente se vê, então, na segunda-feira, certo, tia Ju? Tia Ju? Então, agora eu vou lá pro Telegram e vou colocar pra vocês os links de tudo que eu prometi lá, tá bom? Beijos! Beijo, galerinha do Instagram. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. Beijo, 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 galera. Bom final de semana. Beijo, 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 beijo